Começa na terça-feira que vem, Leilo Sul Agronegócios, de 4 a 8 de julho no recinto de 5 a 8, não, dia 4 já temos eventos, né? Vamos confirmar isso direitinho, será em Bataguaçu, Mato Grosso Sul, numa das sedes da nossa leiloeira parceira, 30 anos de leilões. Olha, tem leilões, como sempre, tem feira de máquinas, implementos, serviços, tem palestras, um evento completo que você vai ver aqui no canal do Boio, os leilões também. Vamos até Bataguaçu com o Marcos Soriano, que vai trazer as informações ao vivo para a gente. Soriano, muito boa tarde, como é que estão os preparativos para Leilo Sul Agronegócios? Boa tarde, Zaidan, boa tarde a todos que acompanham, o Mais Pecuária, é um prazer falar mais uma vez com você. Levar a informação do nosso grande evento, semana que vem, é, na terça-feira, dia 4, a partir das 11 horas da manhã, estaremos com a abertura do nosso evento, né? Vamos estar todos os maquinários lá prontos, animais, vamos ter, pela primeira vez, um concurso de leite lá em Bataguaçu, uma inovação que nós estamos trazendo lá para Bataguaçu, um leilão, um evento de leite, um concurso de produção de vácuo de leite. Então, muita novidade para este ano, com as palestras tradicionais que nós vamos levar junto com o SBA, e vamos também ver os leilões, né? Os leilões do IPI, que é o grande carro-chefe do nosso negócio, nessa, nessa, essa caminhada, que é a 13ª edição do Leilão Sul Agronegócios. Ó, mas não vai faltar a queima do alho também, tradicional queima do alho vai estar presente na sexta-feira, no dia 7, encerrando o nosso evento da noite, né? Isso aí, o SBA é nosso convidado para os bons negócios. A nossa agenda é assim, Zajá, nós estaremos no dia, na terça-feira, na abertura, o leilão só fêmeas, a partir das 20 horas, com transmissão pelo caso do boi, leilão presencial esse. Os animais vão estar lá no recinto, né? Então, nós temos essa oportunidade, vamos fazer essa confraternização na sexta-feira, não só fêmeas. Na quarta-feira, nós estaremos no leilão canchim calabilu. Esse é o tradicional leilão do seu Luiz, que estará comercializando 40 reprodutores canchim, de 30 fêmeas canchim, da mais alta qualidade. Fazendo aquela bilu, vai ofertar um gadão, para você produzir o desejo precoce, na capital de desejo precoce, vai ofertar o perdido. E na quinta-feira, o leilão somático, né? É presencial, né? Esse leilão é presencial. O canchim é virtual. E aí, o leilão na quinta-feira, leilão presencial. Inscreva-se os lotes para participar de todos os leilões. E na sexta-feira, encerrando o nosso evento, a noite, né? Palestras o dia inteiro. Vamos ter um varal de carnes da JBS, do Tribor. Vai fazer lá uma grande confraternização também. É mais frigue também. O Natura é frigue, todos os grandes frigoríficos do Estado, mas os frigoríficos estão presentes lá. E vai fazer uma conversa, levar a informação para o seu produtor. Então, eu vou contar a agenda já já para vocês. Amanhã estarão com a agenda. Podemos estar divulgando separadamente. E esse é o intuito nosso. É informação com os negócios. E também, a confraternização tradicional, como é a nossa planta de JBS, que é a nossa queima do alho. Mas você acesse o site da Lei do Sul. Lei do Sul. www.com.br e venha e confira a agenda nossa lá. Então, é um prazer ver tudo lá em Matagocinho, a partir de terça-feira, às 9 horas da manhã, que é o nosso convidado. Obrigado, Zaidan. E vamos aí, mais uma informação. Se você quiser ver alguma coisa, pode perguntar, estaremos disponíveis. Obrigado, Soriano. São leilões tradicionais que você vai fazer a partir de terça que vem, sempre com um grande sucesso. E temos tudo para repetir, quem sabe até ampliar o sucesso de edições anteriores. Soriano, muito obrigado, viu? Forte abraço. Eu que agradeço. Obrigado. Boa noite. E mais uma batida. Vamos falar mais um pouco do nosso segmento. Amanhã nós estaremos tendo as imagens de animais já. Obrigado, Zaidan. Boa noite. Boa noite. Valeu. Boa noite.